Nesta casa de guerreiro Vem de longe pra rezar Logo adeus pelos doentes Na fé de Iobatalar Logo salve a casa santa Logo os presentes e os ausentes Logo salve nossas esperanças Logo salve velhos e crianças Logo nego velho ensinou Logo na cartilha de Aruanda Logo e Ogum não esqueceu Logo como vencer a Kimbanda Logo a tristeza foi embora Logo na espada de um guerreiro E a luz do romper da aurora Vai brilhar nesse terreiro Nesta casa de guerreiro Logo vim de longe pra rezar Logo adeus pelos doentes Logo na fé de Iobatalar Logo salve a casa santa Logo os presentes e os ausentes Logo salve nossas esperanças Logo salve velhos e crianças Logo nego velho ensinou Logo na cartilha de Aruanda Logo e Ogum não esqueceu Logo como vencer a Kimbanda Logo a tristeza foi embora Logo na espada de um guerreiro Logo e Ogum não esqueceu Logo a luz do romper da aurora Logo vai brilhar nesse terreiro Logo a luz do romper da aurora 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 Todo salve a casa santa Os presentes e os ausentes Salve nossas esperanças Salve velhos e crianças Nego velho ensinou Na cartilha de Aruanda E Ogum não esqueceu Como vencer a Quimbanda A tristeza foi embora Na espada de um guerreiro E a luz do romper da aurora Vai brilhar nesse terreiro Ogum Nesta casa de guerreiro Ogum Vim de longe pra rezar Ogum Ogum Todo salve a casa santa Ogum Os presentes e os ausentes Ogum Salve nossas esperanças Ogum Salve velhos e crianças Ogum E a filha de Aruanda Ogum E Ogum Não esqueceu Ogum Como vencer a Quimbanda Ogum A tristeza foi embora Ogum Na espada de um guerreiro Ogum Ogum E a luz do romper da aurora Ogum Vai brilhar nesse terreiro Ogum Ogum Nesta casa de guerreiro Ogum Ogum Vim de longe pra rezar Ogum Ogum Logo a Deus pelos doentes Ogum Ogum Na fé de Iovatala Ogum Ogum Todo salve a casa santa Ogum Os presentes e os ausentes Ogum Salve nossas esperanças Ogum Salve velhos e crianças Ogum Ogum Nego velho ensinou Ogum Ogum Na cartilha de Aruanda Ogum 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 E Ogum Não esqueceu Ogum 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 Como vencer a Quimbanda Ogum 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 Música 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 Nego velho ensinou Na cartilha de Aruanda E Ogur não esqueceu Como vencer a Quimbanda A tristeza foi embora Na espada de um guerreiro E a luz do romper da aurora Vai brilhar nesse terreiro Música Música Sou o décimo terceiro O décimo terceiro De vossos pais De vossos filhos Sou o décimo terceiro De todas as vossas Gerações E também sou o décimo terceiro De todas as vossas Gerações Música 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 Formato de animal Animalesco Música 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 Quebraram as pernas Música De meu filho Nos negócios Música Mas não quebraram a minha fé Música Música E meu filho Música 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 Tudo o que ele fez Para os senhores Os senhores Música Fez por que os senhores E senhoras Fizeram o primeiro Para ele Música Então eu posso Quebrar as pernas Dos senhores Música 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 Machucaram os pés deles E dos filhos Vou machucar os vossos Agora Música 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 É assim Música Não sabia que um homem Estudava tanto Música Para fazer tanta maldade Música Música Eu não faria isso Jamais faria isso Música 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 Sou uma entidade Música Não sou um monstro Música Iguais muitos dos senhores Es combine Música 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 Porque o médium tem um objetivo, tem um Deus Tem um companheiro E tem os filhos Os senhores praticamente destruíram a família E destruíram o sonho de muitas famílias Impediram a implantação do IESES Instituto Educacional Estadual do Instituto do Sul Isso me deu o direito De impedir o seu Seu coração está bom Mas o do meu filho O do médium Está melhor Muito melhor E o dele vai continuar assim Muito melhor que o coração dos senhores Tenho um, duas, três, quatro, cinco cabeças de frango Que estão representado Nas cabeças de alguns dos senhores Na verdade Os senhores não passam de frangos Não só de cabeça Mas de cor Frangos 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 no bom sentido Animais Isso é o que os senhores fizeram Muitos dos senhores Destruíram A vida dele E eu destruí E eu destruí as suas Olhe os seus corações Olhe onde estão os seus corações Numa mesa de oferenda Numa mesa de oferenda Todos reunidos Não façam mais isso Crie um juízo Ainda estão em tempo Ainda estão Fugiram por quê? De paura De medo De um ataque De um médico Ele nunca fará isso Nunca fez Nunca fará Mas eu sim Mas eu sim Fiz E faria Tudo de novo Os senhores não passam Pelo que fizeram A uma família Que precisava Ganhar muito dinheiro Que tinha a chance De ganhar muito dinheiro O que os senhores fizeram Eu retribuí Os senhores vão perder Muito mais João Não perderam tudo ainda Fiz E faria O que eu fiz Tudo de novo O que eu fiz Vamos lá. Vamos lá. Aos pedaços dos senhores. Vamos lá. Não estava querendo escapar. Aos pedaços dos senhores. Farei mais, se necessário for. Morderei o seu consciente, o seu cérebro. Aos pedaços dos senhores. Água, sangue e sal. Os senhores não têm ideia. O que ainda pode acontecer, mediunitamente. Alguns homens da justiça. Que se diziam homens da justiça. Não foram capazes de fazer justiça. Nem para sua alma, nem para sua alma, nem para seu corpo. Porque se fossem homens, se alguns fossem homens da justiça. Que não foram, foram covardes. Não foram cobrados. 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 E se fossem homens. Tá doendo? Aí não dá pra não mais vai doer Monstros Os senhores não servem para ser gente Os senhores não são ninguém Não serviram nem para ser gente Fiquem com os vossos deuses O meu médium Fica comigo Quando alguém disse para o meu médium Que homens destruiriam Todas as obras que eles construíam Ou que ele construiria Ali eles selaram A vida dos senhores Perderam a sua casa maior E não vão recuperar jamais Não vão Destruíram As escolas deles Ou destruíram as suas A vida dos senhores A vida dos senhores A vida dos senhores O que ele faz? A vida dos senhores Então,inal de Robertson,政府 Arrasando os senhores Ou o que eles são vinte Ou o que eles estão no poder Com licença, com licença, com licença... Com licença, com licença. Com licença, com licença e licença. Com licença, com licença e licença. Nesta casa de guerreiro Vem de longe pra rezar Logo adeus pelos doentes, na fé de Iobatalar, todo salve a casa santa, os presentes e os ausentes, salve nossas esperanças. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na cartilha de Aruanda, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda. Logo, a tristeza foi embora, na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora, vai brilhar nesse terreiro. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar, logo adeus pelos doentes, na fé de Iobatalar. Logo adeus pelos doentes, todo salve a casa santa, os presentes e os ausentes, salve nossas esperanças. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na cartilha de Aruanda, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na cartilha de Aruanda, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na cartilha de Aruanda, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na espada de um guerreiro, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na cartilha de Aruanda, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda. Logo adeus pelos doentes, nego velho ensinou, na cartilha de Aruanda, e Iobu não esqueceu, como vencer a quimbanda.